Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Encontre o Hokage ou Kage que não se repete. Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e confira seu nível ninja no final do vídeo. Explicando o jogo. Vou mostrar vários emojis repetidos na tela e só um dos emojis vai ser único, ou seja, só um emoji não vai estar repetido na imagem. E é esse que você vai ter que achar. No exemplo, o emoji que não se repete é o Tobirama. Entendeu? Vão ser 4 jogos e um bônus no final. Agora bora pro jogo! Tchau! 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 No bônus de hoje você vai ter que encontrar 3 emojis que não se repetem ao invés de um só. Tchau! 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 E aí, qual é o seu nível ninja? Conta pra mim nos comentários Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima